Doenças ligadas a estresse, incluindo a depressão e a ansiedade, são comuns em nossa sociedade. Os números são alarmantes. Estudos clínicos sugerem que 50 a 75% de todas as idas ao médico se devem principalmente ao estresse e que, em termos de mortalidade, ela traz um fator de risco muito mais sério do que o cigarro. De fato, oito em cada dez medicamentos mais comumente usados servem para tratar de problemas diretamente relacionados ao estresse, antidepressivos, ansiolíticos, pílulas para dormir, antiácidos para azia e úlceras e tantos outros para tratar de pressão alta. Embora o estresse, a ansiedade e a depressão estejam aumentando, quem sofre desses problemas está sujeito a dois tradicionais pilares do tratamento emocional, terapia e medicação. Em 1977, um estudo de Harvard demonstrou que a grande maioria das pessoas que sofria desse tipo de problema preferem métodos alternativos e complementares ao invés da psicoterapia tradicional ou da medicação. E as pessoas estão deixando de procurar terapia porque, infelizmente, ela não está se comprovando eficaz. Hoje em dia, a forma mais rápida que está se tornando comum são os treinamentos de alto impacto, focados em mudança de comportamento e mudança de atitude, como por exemplo o Leader 20 e o método Freedom de Performance Emocional do Instituto Matrix de Alta Performance, o IMAP. Esses treinamentos têm um histórico notável, com uma riqueza de depoimentos que mostram sua eficácia tanto em casos variados como depressão, pânico, doenças obsessivo-compulsivas e tantas outras relacionadas a dores emocionais. Pessoas que já aprenderam a controlar seus pensamentos e a examinar sistematicamente suas crenças realmente se saem melhor ao lidar com os desafios da vida do que aquelas que não fizeram esse tipo de ressignificação da vida. Por que investir em treinamentos de alto impacto ao invés de medicamentos? Os benefícios da medicação psiquiátrica geralmente param depois que o tratamento é interrompido e o grande número de pacientes sofre recaídas. Por exemplo, um sólido estudo que Harvard fez de um grupo que se especializou no tratamento de drogas mostra que cerca da metade dos pacientes que deixou de tomar antidepressivos teve recaída no espaço de um ano. Claramente, medicação, antidepressão e anti-ansiedade não cura no sentido em que antibióticos curam infecções. Assim, remédios, mesmo os mais úteis, estão longe de ser uma solução ideal para nossa saúde emocional. No fundo do coração, as pessoas sabem disso e com frequência se recusam a tomar medicação para enfrentar os problemas da vida, quer se trate de um luto difícil ou simplesmente de muito estresse no trabalho. Por isso, busque treinamentos de alto impacto que possam lhe ajudar a ter um maior domínio das suas emoções, porque somente assim você consegue estar apto para lidar com os reveses que infelizmente todos nós teremos em nossa vida. É isso. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.